Sei que é doloroso um palhaço Se afastar do palco por alguém Volta, que a plateia te reclama Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama Sei que é doloroso um palhaço Se afastar do palco por alguém Volta, que a plateia te reclama Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama Enxuga os olhos e me dá um abraço Não te esqueças que és um palhaço Faça a plateia gargalhar O palhaço não deve chorar Se afastar do palco por alguém Sei que é doloroso um palhaço Se afastar do palhaço, por alguém que não te ama Enxuga os olhos e me dá um abraço Não te esqueças que és um palhaço Não te esqueças que és um palhaço Não te esqueças que és um palhaço